Olá gente, olha eu aqui de volta. Hoje eu vou fazer com vocês uma coisa diferente. Eu encomendei essas peças de gesso que eu estou para participar de um evento no Rio, de uma feira de um evento de gastronomia e vai ter feiras de artesanato. Eu resolvi comprar algumas peças de gesso para me fazer, para me expor também, mais coisas de religiosos, entendeu? Vou colocar minhas garrafas, meus oratórios. Então, como eu estava aqui preparando alguma peça, eu resolvi gravar um vídeo para vocês. Eu vou fazer o Divino Espírito Santo para vocês, tá bom? E o que eu vou fazer nesse Divino Espírito Santo? Eu vou fazer uma decoupagem. Vou colocar esse guardanapo aqui, tá vendo? Tá vendo? Meu Divino só em volta, só em volta. Mas antes, deixa eu falar para vocês uma coisa. A peça vem, a gente tem que limpar a peça, fazer assim com um pincelzinho, limpar a peça todinha, ver algumas coisinhas, dar uma lixadinha, alguma coisa, tirar algumas imperfeições do gesso, entendeu? E lixar, se for preciso. E vocês dão uma limpezinha para tirar toda a poeira, tá vendo? Tira toda a poeirinha que tiver no gesso. Tirou a poeirinha do gesso, vocês vão colocar uma base seladora. Ou uma base seladora, tá vendo, olha? Eu já passei, se vocês observarem, tá vendo? Ela tá meio diferente, tá meio brilhosa a peça. Eu já passei essa base aqui, entendeu? E qual a minha ideia aqui? É deixar essa pomba branca e fazer a decoupagem em volta do guardanapo. E vocês vão precisar também de cola para decoupagem. Isso vocês sabem, né? Cola para decoupagem. E tinta branca, que eu vou botar a pombinha toda branquinha. Entendendo? E pincel macio, entendeu? Entenderam? Então, vou começar. Eu já passei a base seladora, entendeu? Agora vamos fazer a decoupagem. Gente, olha. Vocês devem saber que o guardanapo tem três folhas, olha. Uma, duas, olha. Vocês tem que retirar. Tá vendo? Essas folhas. Então, vamos ver, vamos fazer aqui a decoupagem. Começando a rasgar aqui. Começar por aqui. Gente, deixa eu falar. Eu tenho vídeos ensinando fazer a decoupagem. Tenho vários vídeos falando como fazer a decoupagem. Entendeu? E outra coisa que eu vou falar para vocês. Essas peças de gesso, eu comprei tudo no Mercado Livre. Se vocês quiserem adquirir, comprar, vocês podem ir no site do Mercado Livre que tem lá as peças de gesso. Entendeu? Tá vendo? Vocês vão passando toda a peça com calma. Entendendo? Vocês sabem fazer a decoupagem, né? Eu vou voltar com o guardanapo já todo coladinho, para vocês verem como é que ficou. Gente, voltei para dar uma dica a vocês aqui. Porque quando vocês botarem o guardanapo, vai ter que ser os pedacinhos que vocês tem que colocar. Ó, com cuidado. Aí, o que vocês fazem? Vocês vêm com o plásticozinho assim, ó. Nas nervuras, vocês passem o plásticozinho. Porque se vocês passarem o pincel, vai rasgar o guardanapo. Vocês tem que vir com o plásticozinho. Tá vendo? E tem que ir fazendo os pedacinhos. É, dá um trabalhinho para fazer isso, hein, gente? Eu nunca fiz o Divino Espírito Santo, não. Mas, tá dando um trabalhinho para fazer. Vocês estão vendo? Aí, vocês vêm com o plásticozinho, ó, na peça. Com muita delicadeza. Olha só, hein. Tem que ter muita paciência nisso daqui. Eu vou mostrar a vocês como eu vou fazer nessas nervurinhas aqui. Como é que vocês vão fazer aqui. É meio chatinho isso daqui, peraí. Aí, vocês vão vir, olha só, um pedaço do guardanapo. Olha como é que vocês vão fazer. Olha o macete aqui que vocês fazem, ó. Pega o plástico, ó. Estão vendo? Estão vendo? Com plástico. Vocês fazem assim na peça. Aí, vocês vêm com a decoupagem. Com toda a paciência. do lado aqui, vocês estão aqui. Tão vendo? Vocês usam um plasticozinho para fazer as nervurinhas do divino, fazendo esse daqui. Tem que ter muita paciência para fazer isso daqui, aí, gente, deixa eu falar, vocês já pegaram isso daqui, né? Olha, como vocês estão vendo. Gente, olha, eu vou finalizar aqui na decoupagem. Vocês já estão vendo como é que eu estou fazendo, mostrei o macete do plástico, entendeu? E... E vocês... Agora eu vou mostrar a pombinha, tá? Como é que eu vou fazer com a pomba. Depois eu acerto. Tá vendo? Olha, a pomba. A pombinha eu vou pintar de prata. Eu já até adiantei esse lado aqui, para vocês verem, e vou pintar de essa cor aqui, ó. Metal cola, prata. Não é prata, não é prata, é novo tom. Entendeu? Deixa eu botar de jeito para vocês verem o pintão. Pinta bem a... Pinta bem a... Jardim dela. Achei lindo esse tom de prata. Vendo? Vendo? Ao invés de branco, eu botei prata. E olha tá a pombinha. Agora, sabe o que nós vamos fazer? Vou pegar um pincel aqui, fininho. Para a gente fazer o olhinho da pomba, preto. Aí, ó, o olhinho da pomba. Tá vendo? Terminou de fazer a decoupagem? Estão vendo? Terminou de fazer a decoupagem? Espero secar. Vocês vêm com verniz geral. Deixa eu mostrar a vocês. Vocês vão vim com verniz na peça, ó. Vão vernizar toda a peça com verniz geral. Ó. É que tá meio olhado ainda, não vou me arriscar. Entendeu? Eu vou esperar secar mais, para passar o verniz geral. Tá vendo? Aqui está a pombinha. O meu... Como é que fala? É... Divino Espírito Santo. Tá vendo? Aí, vocês vêm com verniz geral. Tá pronto. A minha peça está pronta. Se vocês quiserem passar um douradinho, um dedo, uma pasta metálica, vocês passam na pomba. Entendendo? Mas, aqui está a minha peça prontinha. Vou esperar secar, para me vernizar. É isso aqui. Entendendo? Aí, o restante fica a critério de vocês. E, gente... É... Dia 25, né? Como eu falei, dia 26. Quem mora aqui no Rio, quem quiser ir lá no Armazém 3, ali no Pia. Eu vou estar lá, com o meu artesanato. Entendendo? Vou estar sábado e domingo. Com o meu artesanato. Quem quiser lá apreciar o meu artesanato, conhecer, me conhecer também, podem ir. E é isso aí. Eu vou fazer mais coisas. E deixa eu mostrar uma coisa a vocês, que eu fiz. Peraí. Eu falei com vocês que eu ia fazer umas coisas com garrafa pet. Não falei? Eu fiz isso daqui com garrafa pet. Eu esqueci o nome disso daqui. Isso daqui tem um nome. Só que eu esqueci o nome dessas máscaras. O nome disso daqui. Entendendo? Feito de garrafa pet, ó. Entendeu? Gostaram? Vocês gostaram? E eu vou fazer mais coisas. De garrafa pet. Já tá ali preparando. Já estou preparando. Entendendo? E é isso aí, olha. Vocês não deixem de dar o ok. Se inscreve no canal. Pode me perguntar o que vocês quiserem. Que eu explico. Entendeu? Desculpa de alguma coisa. E é isso aí. Daqui a pouco eu volto com mais outro vídeo pra vocês. Tá bom? Tchau. 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 Amém.